Olá pessoal, a gente está armando todos os equipamentos para a gente ir aí para o segundo dia mostrando todos os bastidores da Fertoso Santo ontem a gente foi dormir aí quase 6 horas da manhã gravando o último show que foi Desejo de Menina e agora a gente já vai para campo e mostrar tudo para vocês De Monte Santo na Bahia Canal KK Pedreiro O Mister M da Construção Civil O Mister M da Construção Civil Revelando os segredos Inscreva-se e compartilhe A gente está aqui na Praça de Eventos e vamos mostrar como é que está aqui todo mundo de ressaca, coçando todos os barraqueiros aí já descansando Pessoal, ontem foi incrível o show aqui na Praça de Eventos onde teve muitas bandas boas, famosas Cassio, Natanzinho, Devinho Novaes Desejo de Menina então foi incrível isso aqui estava lotado de gente olha como é que os barraqueiros, tudo dormindo 3 horas da manhã as festas, aí terminou a última banda que foi Desejo de Menina Então as barraqueiros, como é que está aí os barraqueiros, tudo na rede, deitável A estrutura muito bonita, a decoração, pessoal o som, a qualidade muito boa eu gostei bastante foi maravilhoso eu passei a noite toda aí gravando pra vocês e curtindo um pouco da festa também A gente está aqui na Praça Municipal da Prefeitura de Monte Santo e olha o movimento que está aqui, olha os pessoal ali no quiosque tomando essa cervejinha essa água, porque, pessoal o calor está grande aqui em Monte Santo se não tiver uns 40 graus, está chegando, viu só você ver todo o esforço que a gente tem pra gente gravar cada vídeo pra vocês mostrando o bastidor da Fé de Todos os Santos, viu, pessoal aqui na Praça do Senhor Berengue no segundo dia da Fé de Todos os Santos hoje é o dia de todos os santos então hoje já tem mais movimento na cidade as barracas como está já hoje já tem até mais barracas então bastante movimento aí nas barracas e aí o 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 é uma tradição aí de muitos anos Ros외 o chega, já dá as três voltas rodeando a igreja católica e até hoje, que bom que essa tradição ainda continua a gente está na igreja católica a pessoa que ainda está em reforma mas está bem adiantada as obras está muito bonito já alguns romeiros por aqui olha os detalhes do acabamento da igreja pessoal a restauração dessa igreja é um pessoal de fora que vieram restaurar a igreja então os detalhes que dá o charme a restauração da igreja católica o otá pessoal a coisa linda do otá da igreja a cobertura foi restaurado também agora é com madeira aqui na entrada da Serra da Santa Cruz o movimento aqui é muito grande pessoal um calosão você vê a fé das pessoas subir um monte desse um calosão desse é uma pessoa que tem muita fé mesmo para estar subindo na Serra da Santa Cruz eu já estou todo suado já dá um pouco de trabalho para subir que é muito movimento é muita gente muitas pessoas vêm pagar promessa fazer promessa e aqui pessoal vem gente do mundo inteiro para a Serra da Santa Cruz as pessoas visitam mais na festa de todos os santos e na sexta-feira da paixão que é as duas datas mais principais que vem bastante gente subir a serra eu acho incrível da onde vocês são somos de Cipó vocês três Cipó Bahia vocês vieram fazer o que aqui na cidade de Monte Santo pagar promessa eu vim pagar promessa todos pagar promessa é a primeira vez que vocês vêm sim da onde a senhora é sou filha de Tucano é a primeira vez que a senhora está vindo aqui na Serra da Santa Cruz duas vezes a senhora vem fazer o que pagar promessa ou fazer promessa não vim passear vou passear tem uns que vêm passear visitar a Serra da Santa Cruz outros já vêm pagar promessa outros já vêm fazer os dois ao mesmo tempo então muito obrigado que Deus lhe acompanhe e dê uma boa viagem para a senhora senhora, a senhora já está descendo graças a Deus como é o nome da senhora? é Justina que cidade a senhora é? Jaguarari foi muito cansativo? foi mas quem confia e tem fé em Deus ele dá força e proteção que eu não pensei de subir esse ano e graças a Deus eu já subi e já desci com o nome do senhor muito bom muito bom a gente ouviu isso e a senhora cansa cansa a jornada é grande a jornada é grande é grande então onde a senhora é? santo tucano é a primeira vez que a senhora vem aqui em Monsanto? não, mas já tem uns 10 anos que eu esteve aqui a senhora vem fazer o que? promessa? vou fazer não, vem eu pagar uma promessa mas essa eu não vou conseguir não pagar tem uns que aguentam outros não aguentam é a realidade da Serra da Santa Cruz vou tentar ficar aqui um pouquinho para ver se eu aguento muito obrigado que a senhora consiga chegar seu objetivo como é o nome da senhora? Ana Maria de Jesus da onde a senhora? da Fazenda Barreira município da Pedra Ribeira de Pombal a Ribeira de Pombal e a senhora vai fazer o que aqui? eu vim visitar divina Santa Cruz e pagar umas promessas que é o lugar que eu pôr do dia se o senhor está sendo muito cansativo a subida? é cansativo mas vale a pena a emoção é muito forte e o senhor é a primeira vez que está subindo a subida? não, a terceira vez o senhor veio fazer o que aqui? eu venho ver o movimento não é promessa não sabe? é porque eu gosto eu gosto de ver de ver o movimento me divirte um pouco, né? e o senhor é da onde? sou de se pó já veio de longe para essa turma está vendo? aqui vem o jeito do mundo inteiro depois do Ribeira de Pombal 30 quilômetros então que Deus abençoe o senhor e uma boa subida valeu aqui já é a parte mais difícil de chegar ao toco do morro que é uma parte já mais complicada aqui é onde dizem os mais velhos que quando jogar pedra que a pedra fica é porque a pessoa vai viver muitos anos se a pedra descer a pessoa vai viver poucos anos muitas pessoas se arriscam igual esse ceuzinho aí vai jogar ficou então ele vai viver muitos anos na chegada também é muito cansativo mas graças a Deus mas graças a Deus a gente chegou no nosso objetivo que é essa última capela então tem bastante gente para passar é muito trabalho todo mundo que já chega já tem que dar as três voltas em redor da igreja aqui pela calçada como está aí para dar um passo é trabalho pessoas de fé que acreditam em Deus então está muito lindo já deu início aí o segundo dia das festas de todos os santos abertura e o movimento como é que está aqui lotado de gente hoje isso aqui vai ficar pequeno pessoal levanta sua mão com a nossa senhora aparecida força canta para a nossa senhora e forte mais forte assim ó assim ó coloque a mão no seu coração é isso que eu gostaria de dizer para você nesta noite de hoje ainda que venham as noites traiçoeiras ainda que a cruz seja pesada nunca se esqueça que Deus te quer sorrindo como disse ali a nossa prefeita não se esqueçam nunca que Jesus disse um dia eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude é esse o desejo de Deus para nós que sejamos homens e mulheres realizados tua presença é real em que eu fico vocês entreguem sua vida em seus problemas fale com Deus fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui pra que? Esse vídeo foi patrocinado por esses comerciantes de Monte Santo Bahia Academia UFGIN referência em treinamento de força treinamento baseado no que há de melhor em referência científica em referência científico localização na Avenida Centenário da República nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois cinquenta e cinco setenta zero quatro faça-nos uma visita o seu celular caiu quebrou molhou a suporte smart chegou em Monte Santo localizada na praça Monsenhor Berengue para trazer a melhor solução para seu smartphone nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um oitenta e um trinta e quatro noventa e nove a suporte smart é a maior franquia do Brasil em assistência Delano motopeças e acessórios localizada na rua Coronel Caldas número trinta e cinco nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um vinte e cinco trinta e um dez nossa equipe espera por você falou em saúde é Belo Monte já somos a referência em atendimentos em saúde em Monte Santo em toda a região estamos localizados na avenida quinze de novembro número cinquenta e dois centro próxima agência dos correios nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois quatorze trinta e oito quarenta e oito temos os melhores médicos os melhores especialistas para cuidar de você Monte Santo Esportes e Calçados localizada na rua Desembargador Martins sem número nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois sessenta e cinco trinta e oito oitenta e cinco a loja top da Bahia Temper Vidros temos todos os tipos de vidros em geral fica localizada na avenida Luiz Eduardo Magalhães número vinte e nove telefone para contatos setenta e cinco nove noventa e um setenta e dois oitenta trinta e dois venha fazer seu orçamento Empresa Tutu em três lojas para melhor lhe atender madeireira casa de material de construção e fabricamos pré-moldados em geral nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um zero oito oitenta e dois dez Emes presente loja de imóveis eletroeletrônico brinquedo decoração na Emes presente o que é tendência chega primeiro a loja onde você mobília sua casa e presenteia quem ama localizada na avenida Luiz Eduardo Magalhães número setenta e sete telefone WhatsApp setenta e cinco nove noventa e um oitenta e seis zero nove cinquenta e seis Do Carmo material de construção mais barato a gente vende ficamos localizados na avenida Walter Caldas sem número nosso telefone para contatos e o WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois quarenta e seis cinquenta e um zero seis aqui temos o melhor atendimento este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos Cacá Pedreiro noventa e dois 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 e dois eafa